Quando eu era guri, eu não era supersticioso, mas todo mundo da minha família é. O Drew não passava debaixo de escada de jeito nenhum. E a Tônia achava que se pisasse numa risca, ela quebraria a espinha da minha mãe. Não! Mãe, eu preciso de meia. Július, dá um par seu pro Chris. Este é o único par que o senhor tem. É. E tem mais. São minhas minhas da sorte. Ih, desculpa. Eu esqueci meu vale-transporte. Tá tudo bem, eu te conheço. Eu tive sorte até na escola. Aí, Chris, quer bater nesse garoto? Não, tô legal. Chris, como foi seu dia? Foi meio esquisito. Foi um dos melhores dias da minha vida. Por quê? O que houve? Nada. Ninguém bateu você? Não. Ninguém te deu uma bifa? Não. É, eu acho que essa meia é da sorte mesmo. Olha, meia da sorte não existe. É como acreditar em trevo de quatro folhas, estrela cadente ou cruzar os dedos. Eu não tô nem aí pra você. Essa meia funciona. Quer estudar depois da aula? Eu não vou estudar, não. Eu tô com a minha meia da sorte. Naquela noite até sonhando eu tive sorte. Calma, calma, calma. Eu só tô procurando a mata. Peraí, você não vai me matar não, né? Por que que eu ia te matar? Ué, cadê minha meia da sorte? Quem pegou minha meia? Aquela meia que tava fazendo o quarto todo feder, eu tirei daqui. Sorte sua, não morrer sufocado. Mãe, era a chulé da sorte. Depois que a minha mãe se livrou das minhas meias, eu fiquei pensando que quem usasse elas ia ter mais sorte do que eu. Meu marido acabou de morrer de infarte. Trágico. Bom, já que ele morreu mesmo, quer sair para jantar? Estou faminta. Sem minhas meias da sorte, eu sabia que qualquer chance de me dar bem na prova de história já era. Aí, cara, qual é o problema? Eu perdi a sua meia da sorte. Cris. Aquela meia não dá sorte. Se desse, eu teria cabelo. Ganharia na loteca. E eu não usaria mais um par de meias que eu tinha quando conheci a sua mãe. Mas eu tenho coisas importantes pra fazer na escola. Eu preciso daquela meia. Cris. Você precisa criar a própria sorte no mundo. O sucesso vem de oportunidades e de preparação. Acha que foi sorte o rock ganhar do Mr. T? Acha que os caça-fantasmas deram sorte quando salvaram Nova York do homem de marshmallow gigante? Cris. A única sorte que dei com a meia foi não achar calça que combinasse. Agora vai fazer sua própria sorte. Não precisa dela. Obrigado. De nada. Falar com o meu velho sempre melhorava o meu humor. E ele podia ter razão. As meias podiam não ter nada a ver. Tomara que todo mundo tenha se preparado para a prova de hoje. O que foi? Eu não estudei e perdi minha meia da sorte. Cara, você dançou? Não, eu não dancei. Se eu dançasse, tiraria uma nota melhor nessa prova. Cris. Você fala tão bem. Eu gostaria que você fosse o primeiro. Eu não fazia ideia do que dizer. Sem minhas meias da sorte e sem estudar, eu tava na maior roubada. Muita gente acha que quando nós nos damos bem é por sorte. Eu não acredito em sorte. Pelo menos não mais. Por um acaso, vocês acham que foi sorte quando o Rock venceu o Mr. T? Não. Ele se preparou. Ele se preparou vencendo o Apollo Creed. Então, quem tem pena do coitado? E foi sorte quando o Indiana Jones salvou aquelas crianças do Templo da Perdição? Não. Ele se preparou. Se preparou salvando o mundo em Caçadores da Arca Perdida. Se você consegue salvar todo o mundo, não é difícil salvar duas crianças. Foi sorte quando o King Kong venceu os aeroplanos? Não. Porque ele não venceu os aeroplanos. Eles derrubaram o gorila do edifício Empire State. Se o King Kong tivesse se preparado e aprendido a lutar contra aviões em vez de perseguir aquela branquela, ele estaria vivo até hoje. Muita gente acredita que pode se vencer apesar de tudo. Eu não acredito. Acredito que tudo tem a ver com a nossa preparação. Ou a gente não vence. Sim! 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 Acabou que eu não precisei das meias da sorte. Só precisei escutar o meu pai. Tchau! Tchau! Tchau!